Música 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mãe vai lá e o moho. Mãe vai lá e o moho. Ok, eu vou. Mãe vai lá e o moho. Mas hoje a mãe não tem dinheiro para comer. Não tem nada, só ir ver. Mãe vai lá e o moho. Eu vim ver com a mãe. Não, não, não. Não, não, não. É isso aí? Sim, isso aqui é tudo. Se inscreva no canal.